Eu quero saber de vocês aí, aqui, ó, no Ticapá, quem não aceita pro xixo, mano? Quem não aceita pro xixo, levanta a mão pro rock nessa porra aí, tio. Então eu vou mandar tipo assim, solta a batida de dinheiro, vai! Eu quero pro xixo, eu só quero o dinheiro pra puro, né? Do terceiro, e se a magdola, sou pra já. Ó Deus, desculpa, vou dar, eu não quero pro xixo, eu só quero o dinheiro pra puro, é do terceiro, e se a magdola, sou pra já. É de que seu coenão de ouro, para os calivadas, voto, favela, chapa, quente, celular, que vira tempo, armamenta, que é grande, a disposição também, favela, chapa, quente, favela, nota 100, vou tá ligado, quero tudo bem, a fibra de palá, roda não gosta de xixo, manda solução pra cá, esse vinho é sacado pra combinar, nós não me movimos, um, cinco, sete, boa, não, é... O menino aqui é, vinga, bota, chama, vai esquentar, mas se o coce botou de ré, a barba vai capotar, vai ser do hora da manhã, e vou com meu celular, aí, mas ia que eu pôr, e aí, vamo, trampa, oi, pega pé, e o carro tá que eu bebeu, o que é doido é coche, ninguém tá boa, eu vou pra bota, chama, eu não quero pro xixo, eu não quero dinheiro, o que é pro xixo, vai me mobrar, bota, eu quero, right R$10, galera, a satisfação total tá aqui, geral do fundão pode chegar mais aqui, entendeu? Aí, quem gosta aí, ó, o cara vê se ó Partia pros baile de briga, pegava carona e roupa emprestada Era um dos mais falados, era bravo na porrada Mas ninguém vive de fama, queria grana, queria poder Se envolveu no antigo, todo e pela facção cê Vai, Marquinhos, cê liga só, mas olha esse quem diria Ninguém te dava nada, dá porcão na hierarquia Abalando a mulherada, é o raçante do voltão Em cima da R1, a grossura do cordão Mas tá causando, mas claro, mulher, vai escudir A sua de geração, o batalho da área Comendo na sua mão, ele tem disposição Para o mal e para o bem, o branco outro que faz rir É o que faz chorar também, a nossa vida é bandida Hoje somos festa, amanhã seremos luto Ei, Gabriel, não me assusta Nós não podes no conflito, nós também somos blindados Com sangue de Jesus Cristo A nossa vida é bandida, e o nosso jogo é luto Hoje somos festa, amanhã seremos luto Ei, Gabriel, não me assusta Nós não podes no conflito, nós também somos blindados Com sangue de Jesus Cristo Eu não podes no conflito, eu não podes no conflito